A Casa do Empreendedor fica no centro de Visconde do Rio Branco. O local funciona como um ponto de apoio a empreendedores locais. Aqui acontecem serviços de várias naturezas, desde o trabalho com a vigilância sanitária, passando também como um posto avançado da Receita Federal, encaminhamento de vaga de empregos e também acontece a sala mineira do empreendedorismo dentro da Casa do Empreendedor. Por conta disso, a gente tem no mesmo local serviços de ampla natureza para fomentar emprego e renda. Seja o emprego para a pessoa física, aquele cidadão de Visconde do Rio Branco que quer estar empregado e que nesse momento ainda não tem o perfil empreendedor, mas também temos os serviços voltados diretamente para ajudar o empreendedor de pequeno negócio. Cursos, capacitações, consultorias. O local oferece diversos programas para incentivo ao empreendedorismo na cidade. Que é o programa Compras Fácil. O que se vincula ao programa? A gente entendeu que a prefeitura compra, compra muito, mas muitas vezes não compra de empreendedores da cidade, por vários motivos. Historicamente, não tinha uma política pública voltada para isso. Então, a partir desse trabalho do Compras Fácil, a gente pega as informações do setor de compras e licitações da prefeitura e faz capacitação, sensibilizando os empreendedores com base naquele edital e depois faz uma consultoria, acompanhando na emissão de documentos, ajudando na construção de informações para que ele tenha e faça uma proposta que possa ser vitoriosa. E quem tiver interesse em participar do programa não precisa se inscrever. As oportunidades são ofertadas com base nos dados da prefeitura. A gente não abre para todo mundo ao mesmo tempo. E, nossa, mas por que não? Por conta de uma questão metodológica do trabalho. Então, a gente vê o que a prefeitura vai comprar e aí faz toda a divulgação por meio da rádio, por meio das redes sociais da prefeitura e aí chama sempre o empresário que já tem um edital aberto. E aí a gente consegue casar a demanda da prefeitura com a possibilidade de oferta do serviço ou do produto pelo empresário.